e fala pessoal beleza é só para quem não conhece eu descobri uma árvore aqui a gente conhece ela aqui como alma de gato a sonha gato um passarinho muito manso e e dá um azar tão grande você matava você nem imagina viu tô aqui na minha propriedade bem no alto aqui da campina aqui do meu lote aqui onde você já viu no lote na seus vídeos aí aonde que tá mostrando vocês é a sonha gata agora viu vamos lá vamos ver se ela tá ali ainda ela é o que tinha visto ela aqui ó eu não sei se ela já voou galera e olha lá ó e dá um zoom aqui para ver se nós ver ela mais de perto e tá vendo um chama ela de alma de gato e lá olha lá ó e ela ela é bem aqui ó lá e o tipo tá vendo ela ela já anda cansada e aqui que tá livre na natureza vendo lá 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 ainda cansada já tá vendo e aí eu vou tentar ver se nós foca nela não faz um programa de perto e é uma linha dessa árvore é típica mesmo aqui da nossa vegetação de chapada de minas gerais aqui viu e aí e ela ia tá com coisa com fiote e não mas pelo tamanho dela já a já antiga já velha eu vou ver se ela deixa encostar mais e deixa e aí e vou assim e e é esse que eu digo é preservar e lá vou pra ler ela 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 vou tão baixinha que tem como ser caminhando e seguir nessa não quer é um passarinhozinho muito bonito mas sim é tipo é tipo é tipo João tolo O João Tolo A pedra não matar nele Só se não pega nele Ele acredito eu Que se um carro bater do lado dele Ele nem mexe Ele nem mexe a passarinha Então o bestinho que é Mas quando eu li eu vi ela ali Olha aí, tá vendo? Eu nem vi ela mais não Eu queria tirar um print dela aqui Bem bonito aqui pra vocês verem Colocar na capa do vídeo De frente, né galera Tô pertinho dela Tô longe dela um metro e meio Só pra você ver como é que essa árvore é mansa Olha aí, olha ela aí Mansa demais De mais na conta Tá parecendo com um fiotão, galera Tá muito tolinha Não é as veonas não As veonas é besta também Mas não é desse tanto não Tá vendo? Vou pra ali Pessoal, alguns seguintes aqui Ela já tá voando lá pro caminho da estrada Deu embora mesmo Então fica assim então galera Preservação é tudo O engolamento você tá vendo aí Ela tá aqui rodando Num lugar preservado De natureza mesmo aí Tá vendo? Então se todo mundo fazer Esse engolamento eu faço Seria bom demais Todo mundo teria, né? Olha aí ó Lugar lindo Maravilhoso Mas fica aí um abraço pra vocês Até o próximo vídeo Paguei pra vocês O que eu tinha prometido Falei pra vocês que ia trazer Vocês aqui em cima Trouxe vocês aí Espero que vocês tenham gostado De tá andando aqui comigo Nesse cerrado Vige É um cerrado Fraco Mas é vige É o típico mesmo Do cerrado mineiro Da terra mais fraca Não é um cerrado De pional Você pode ver que não tem Uma piona nem pra remédio aqui Não tem nem, né? Dá trabalho Você vê uma cúpula preta Alguma árvore assim Um capitão aí A árvore chama capitão Tem ela aqui Então é uma terra Ela tá entre assim A cultura e a areia Tá com cheiro Tem algumas vegetações De cheiro da cultura Inclusive aqui dentro Aqui tinha uma aruerona grossa O povo me roubou ela Tô vendo ela mais Tem tempo que eu sinto falta dela aqui Felizmente o povo não pode ver nada Que a gente tira Mas é assim mesmo Tem pra luta aí E sempre tá indo com Deus, galera Mas deixa um grande abraço pra vocês Viu? Aí, ó A imagem que nós temos aqui É essa aqui, ó Pau terral Pau terral Esse aqui, ó Olha pra você ver a coisa Esse aqui, ó É o pau terral Ó Essa madeira aqui Ela, 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 ela Ela, ela, ela Ela dá serra Ela, ela serve Pra você fazer serra E esse aqui é o pau terrinha Tá vendo a diferença? Você vê as duas folhas junto? Ó A diferença Esse pau terrinha aqui A folha desse A maior, o maior tamanho Que ela fica desse tamanho Essa outra, essa outra Essa aí, ó Doutra árvore aqui Ela, né Fica dois tamanhos Desse aqui ainda maior ainda Pessoal, é isso aí Só essas especulações De minha mesma Coisa é muito simples A gente tá aí conversando Porque tem pessoas Que não entendem isso aí Então mais um abraço Pra vocês Inscreve no canal, galera Se não for inscrito Deixa seus likes nervosos Viu? Aí, ó Ah, José Você não cumpriu a palavra sua Cumpri, tá aí, ó Tá vendo? Terrona planinha Planinha aqui, ó Tá vendo? Mas desceu pra baixo O morro Desceu pra lá O morro Você pode ver que Essas árvores aqui Ela ficou comprimida Ela ficou tipo No vão do morro Só me quer? Agora, quanto mais Você vai aprofundando Saindo da beira Da compressão Lá da beira do cais As árvores crescem mais Tá vendo aí, ó Ela ficou maior Mas o cerrado hoje Infelizmente As árvores Tá morrendo quase tudo Falta de chuva também Aqui, ó Sucupia branca Tem que deixar vir Uma árvore aí, ó O pessoal põe muito fogo Nos trens da gente Põe nos trens deles lá Parte da gente Queima tudo Talvez Se eu cercasse aqui, galera Esse capimzinho nativo Que servia pro gado Comendo a seca Tá servindo pro gado Dos outros Tá bom Alguém tá comendo, né? É isso que eu digo Vai rumo pra luta Vem, bora Vamos pra frente E atrás Vem, gente Aí, ó Tô colocando o barco Pegando sempre com Deus Primeiramente Ele É que nos vai proteger É ele que nos defende É ele É ele que nos guia Entendendo? É isso que eu quero dizer Pra vocês Lutar sempre E desistir jamais, galera Sempre na luta Sempre na Na ânsia aí Da vontade de vencer De viver É isso que a gente faz Vamos embora E agora Vou ficar voltando Aqui agora, pessoal Eu prendi Eu prendi A bezerrinha lá No curral E agora Vou ter que estar Voltando Lá pra semana que vem Pra ver se de fato Ela é Acalumbi O que aconteceu Né? Antigamente A estrada passava aqui Existe essa estrada aqui Mas não conseguiu tirar Mas não conseguiu tirar A pessoa ainda está circulando Aqui ainda Aí, ó Tá vendo aí? Tá vendo, pessoal? Aqui ainda está Na parte do lote Meu ainda Aí, ó Então fica assim Então um abraço Pra vocês Dá seguimento No outro vídeo Já em seguida Logo Beleza? Falou então? Então falou então Tchau Se inscreve no canal Se não for inscrito Tchau